Fundos de investimento são uma maneira simples e efetiva de pessoas legras como eu e você conseguimos alcançar uma boa rentabilidade em nosso dinheiro. Por definição, é um instrumento de investimento coletivo. Tá, beleza. Mas isso quer dizer o quê? Porque digamos que eu tenho 500 reais para investir, o que não é uma quantidade muito alta dependendo da ação que eu estou tendo em mente. Então eu junto com mais de 10 pessoas, cada uma andando os mesmos 500 reais, o que totaliza 5 mil reais. E a gente leva até uma pessoa especializada, que por um desconto de taxa de serviço, monta a nossa carteira de investimentos e também irá fazer a gestão de nosso montante para garantir a nossa rentabilidade. Isso é um fundo de investimentos. Desse modo, temos alguns temas que você precisa conhecer para estar a par desse meio. Primeiramente, o PL, patrimônio líquido, montante, o total de seus investimentos. De acordo com o exemplo anterior, seria de 5 mil reais. Enquanto que a cota, porcentagem de cada sócio, isto é, 10% dos 5 mil reais, considerando os 10 sócios, ou até, caso alguém decidisse contribuir um pouco a mais, por exemplo, com 1 mil reais, 20% de cota. Gestão profissional. Pessoa responsável por montar a carteira e gerir os investimentos, cobrando uma taxa de administração, que será descontada da rentabilidade. Por fim, não menos importante, mas muito esquecido ou ignorado, o regulamento. Contrato na negociação, que vai definir quem pode participar. Por exemplo, o fundo fechado. Fundo destinado a investidores qualificados, pessoa física ou jurídica, com mais de 1 milhão de sua conta. Ou, para profissionais. Com mais de 10 milhões de sua conta, pode admitir investidores não profissionais que atendam ao regulamento. Por exemplo, tenha vínculo familiar ou societário com o investidor profissional. E, por fim, não menos importante, o fundo aberto, que pode ser com carência ou não para resgate. Para investir, você precisa fazer uma autoavaliação sobre o seu perfil e seus objetivos, para então entender qual o melhor fundo de investimento para você. Após isso, comprará fundos em bancos e corretoras. Mas não é só comprar os fundos. Você precisa estudar a política de investimento do fundo, ficar atento ao histórico de desempenho do fundo e do gestor, observar a classificação de qualidade da instituição, verificar as taxas envolvidas na transação e entender os riscos existentes. Para finalizar, existem várias ferramentas úteis que auxiliam o investidor. Entre elas, estão simuladores de investimentos, disponibilizados por diversas plataformas e os sites de instituições e órgãos governamentais, como o site do Banco Central, da B3, da Comissão de Valores Imobiliários, EVM, e do portal do investidor, no site oficial gov.br. Outros exemplos são os sites dos próprios bancos, fintechs, blogs e corretoras financeiras, e também os portais sobre investimentos. Todos esses possuem informações não só sobre o fundo de investimento, mas também sobre o contexto do mercado. Essas e outras plataformas também possuem comparadores, racheadores e rankings de fundos de investimentos, os quais auxiliam a decidir em quais fundos se irá investir. Porém, é importante salientar que os dados do passado, apresentados por todas essas ferramentas, não indicam garantia de rentabilidade ou de retorno futuro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto